Olha o Peterbauer É assim, viu Valt, ó É assim que põe, ó E aí, pessoal, beleza? Beleza? Como é que tá? Tudo bem? Estamos chegando aqui na página do Live R.O. Para trazer para você todas as emoções da 4ª Copa Filadélfia Confronto este que já teve início na categoria aspirante Do meu lado, Edson Leite vai estar trazendo todas as emoções desta Supercopa Uma competição onde está prevista uma premiação bastante significativa para as equipes Edson Leite Depois de uma chuva, refrescou bastante e também deixou o gramado mais macio Agora a equipe aspirante do UFC, o time de Europa já venceu do 4x0 E agora vai entrar em campo aí as equipes tanto do UFC quanto do Piladélfia Para a remota na categoria titular Bom, o jogo promete bastante Promete bastante e assim, quando chegamos aqui O calor estava imenso Imenso, o calor imenso Teve parada técnica para os atletas tomarem aquela água bacana E agora o tempo deu aquela virada E aí aquela chuva e nesse momento tá super agradável Acho que as duas equipes agora entram mais tranquilo Tanto a equipe do Piladélfia quanto a equipe do UFC Para essa partida ver que agora o clima não tá tão abafado Tão quente Exatamente Cabeça fria Vamos lá pro gramado? Vamos pro gramado? Vamos pro gramado? Vamos pro gramado? O pessoal já tá ali Arbitragem? Eu ainda não tenho o nome da arbitragem Vamos, vamos, daqui a pouco eu trazer pra você quem está no apito A equipe do Piladélfia, a equipe UFC É o início desta competição, Edson Leite Aqui no campo do Filadélfia, meu irmão É a quarta edição Ficou um tempo parado por causa da pandemia Exatamente Dois anos de pandemia E neste início agora de 2022 Recomeça tudo de novo Valorizando aí o esporte amador É um dos campeonatos tradicionais aqui da região A zona rural de Ouro Preto do Oeste E com certeza vai ser um excelente campeonato Que já é a quarta edição E a partir de agora você acompanha as emoções A bola rolando aqui no estádio do Filadélfia Podemos dizer que foi um balde de água fria, Edson Pra equipe da casa, o Filadélfia Não esperava tomar uma goleada dessa, cara De 4 a 0 Exatamente, começou bem Começou melhor, jogando melhor Depois retrancou e o time do UFC aproveitou a oportunidade Passou a jogar mais E fez os 4 gols, né? Cara, não é desculpa não Mas quando o time é da casa Quando o time é da casa Trabalha mais Você viu a correria que eles estavam hoje aqui Pra deixar o gramado perfeito Para essa estreia Eu acho que foi por isso, viu Edson? Acho que foi por isso aí Que tomou essa sapatada É, mas futebol Jogo é jogado, né? Lambaria é pescado Essa é a realidade É... Quem joga mais Quem acerta mais É quem vence Inclusive abriu o placar com o pênalti E pênalti na equipe do UFC Na categoria aspirante Nesse momento aí Pra você que está acompanhando aí Confira comigo aí Filadélfia e o UFC É... Os atletas em campo Edson Leite Os atletas em campo Edson Leite Muito bem Nós temos aí O Antony Felipe Com a camisa número 8 O... O... Tiago Silva com a 11 Nós temos aqui O Eliandro Calisto Com a 5 O Alessandro Oliveira Com a 2 Everson Rubin Com a 9 Igor Luiz Com a 6 Jaime Nascimento Com a 3 O Jefferson Silva Com a 16 E nós temos O Jonathan Silva Que vem com a 17 O Gabriel Araújo Com a 7 Romulo vem com a número 100 O Jadson com a 13 E o goleiro É o Cauã Com a número 1 O goleiro Cauã Que tem a responsabilidade De fechar o gol Aí pra equipe do Filadélfia Porque o pessoal do UFC Já provou que não veio pra brincadeira Nessa competição Exatamente O UFC inclusive Vem com o Robson no gol Camisa número 1 O Adam Lucas com a 3 O Maicon com a 17 Anderson Pedrotti com a 5 O Patrick Costa com a 6 Soni Anderson com a 11 Everson Santana com a 16 Wesley Lima com a 10 David Miranda com a 8 Vanderlei Antunes com a 4 João Pedro com a 9 Rodrigo Silva 30 Jefferson Gomes 2 Adailton Nascimento A 7 E o técnico é o Reginaldo Reginaldo que é um técnico Que realmente entra em campo Juntamente aí com a sua equipe Chama atenção Cobra E está participativo aí Desta Do primeiro tempo E assim eu acredito que Pra esse segundo tempo Não vai ser diferente Tá acontecendo uma resenha ali no campo Ali antes Arbitragem ali Como é que tá ali? É a conversa inicial ali Pra colocar tudo em ordem E o arbitragem já passando As regras Pra que todos se cumpram Pois é Acho que ele deve estar falando ali Vamos jogar a bola Porque o campo está pesado O campo está pesado E escorregadio agora Ficou O gostoso do campo aqui Do Filadélfia É que ele não junta A poça de água O campo foi Limpou tudo Roçou Puxou a grama Tudo Mas nesse momento Nesse momento Com a chuva que caiu A bola Que é uma bola Oficial para esta competição Deve pegar uma velocidade Maior Minuto de silêncio agora É Respeitando aí o minuto de silêncio A gente ainda não sabe A motivação Mas acredito que seja O protocolo da pandemia Assim como fizeram Ao longo dos dois anos Não foi diferente Aqui no município de Ouro Preto do Oeste Nas cidades vizinhas Visto que a equipe do UFC É do município de Urupá Tem que fazer esse gesto O Edson Leite Vamos lá Vamos começar aqui Já é a quarta Copa Filadélfia 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 e UFC de Urupá Já está tudo certo A arbitragem já vai fazer aí A liberação Do início desta grande partida Que tem aí uma previsão De quarenta e cinco minutos Para cada Cada etapa Acredito que Vai ser sucesso Porque o clima está bom demais Agora vai Colaborar aí Para que Realmente Tudo ocorra dentro Da normalidade Tá aí Já liberou Já tem início Aí é o UFC Que vem com a bola Já Cerca por ali A equipe do Filadélfia Vem trabalhando Lá pela Ponta esquerda No seu Campo defensivo Já perde a bola No bate e rebate Chega ali na zaga Escora de cabeça Vem trabalhando ainda O UFC No domínio da bola Chega Para fazer o domínio O Patrick Costa Já joga Lá para a ponta direita E já chega O Thiago Silva Para fazer O combate E A arbitragem parou ali Alguma coisa De legal Aconteceu aí Inclusive O árbitro está indo Conversar com O auxiliar E A bola O jogo está Paralisado Neste momento Vamos Aguardar o reinício Da partida E a bola Neste momento Pertence aí A equipe do UFC De Urupa Disputando aí Pela quarta Copa Filadélfia Aqui na linha Aqui na linha 200 No campo Filadélfia E É uma substituição Tem uma substituição aí Muito rápido Muito rápido E parece que abriu Alguma coisa E o técnico Reginaldo Com a experiência Que tem Vai estar preservando A integridade física Do atleta Tem mesmo porquê Bola já de volta Edson Trio de arbitragem Para esse confronto O árbitro O apito está por conta Do Vanilson O bandeira está O Nilson E também o cabeça São os dois auxiliares É rolando a bola Chega por lá A equipe do Filadélfia Quem faz A cobertura Por ali O Gabriel Araújo Já tocou mais da frente Vai chegando No contra-ataque Não deu certo Foi Interditado ali Pelo meio do caminho E já vem tocando A equipe do UFC E trabalha por lá É o João Pedro Fez um lançamento Recebe por ali O Adailton Nascimento E Tem uma falta Já marcada Pertencente A equipe Do Filadélfia Alessandro Oliveira Já recebeu por aqui O Alessandro Vem tocando Quem recebe É o Thiago Silva Voltou mais para trás Já fez o lançamento Mais na frente Mas não tem ninguém Valério Pessoa Pois é rapaz A bola O goleirão ali Chegou numa boa Para poder fazer a defesa E já repõe A sua zaga Para poder trabalhar A equipe Da casa Que é a equipe do Filadélfia Trabalhando Já olhou para frente Vai dar o chute Voltou curto pelo meio Vai no Fazendo o lançamento Aí sobrou ali Para o Cauã Que ficou tranquilamente Com a bola E sai jogando Com os pés Leandro Leandro Ele quem recebe Chega Já na grande área No bico da grande área Ali velho Ele não pensou não Ele falou o que Ele sentiu perigo ali Já colocou ali Para escanteio Escanteio Para a equipe Do Filadélfia Para ser cobrado Quem vai para a cobrança Jefferson Silva É o Antony É o Antony Cobrou Olha Levou um chapéuzinho Agora vem saindo O UFC Recebe por lá Rapaz Bagunçou aqui Viu Valério Está difícil Porque Não tem como Lá na lista Está uma coisa E para nós Está outra Vamos lá Tem lateral cobrado Já chega mais na frente Escorado por lá O João Pedro Já fez o finta Chega no Contra-ataque Impedido Está marcado o impedimento Chegando ali Oferecendo risco A equipe do Filadélfia Agora tem A bola favorável Cauã Quem vai para a cobrança Já olhou para frente Pelo jeito ele vai dar um chute Chutou mesmo Lá na frente Colocando lá Na intermediária Escorando de cabeça O Maicon Gomes Não conseguiu dominar a bola Chega O Gabriel Araújo Cauã Quem recebe Alessandro Oliveira Voltou com Cauã Ele já vai Já olhou para frente Pede A bola O Eliandro Calisto A bola chega nele Faz o domínio da bola E ganhou O lateral Leandro Oliveira Quem vai para a cobrança E o Eliandro Calisto Fez o domínio Mas deu reversão De bola cobrada E agora quem vai para a cobrança É a equipe O Patrick Costa Aí chegando fez o corte A bola No bate e rebate Vai sobrando para o Maicon Gomes Ele deixou sair Já cobrou o lateral Anderson Pedrotti É quem está na bola E sofre a falta aí E o juiz Eu estou gostando Não podemos elogiar Arbitragem Mas está chegando Está marcando em cima Está correndo junto Com o Atlético Não está Está acompanhando a bola Está acompanhando a bola Uma falta Falta em cima aí Do Adailton Nascimento Ele sofreu a falta Já está cobrado Ele está em pressa Já vem tocando ali Pelo lado esquerdo Defensivo Voltou mais pelo meio Aí chegando ali O Anderson Pedrotti Mas acabou perdendo a bola Ainda conseguiram recuperar Chega Trabalhando ali Com o Maicon Gomes E aí ele é quem recebe Já vai para o contra-ataque E não deu certo Não deu certo não Saiu para fora É lateral aí Levantou o instrumento lá O bandeirinha Quem é aquele de lá? É o cabeça O cabeça É o cabeça Levantou o instrumento lá Tem bola no mato Vamos ver quem vai para a cobrança aí Já tem lá Inclusive é o Maicon Gomes Maicon Gomes Está jogando como se fosse Um ponteiro direito Já tem bola cobrada É ele quem recebe Já olhou para a área Não deu certo Mais uma lateral Favorecendo a equipe do UFC Maicon Gomes Ele quem vai para a cobrança Chutou na área Foi imprensado Saiu direto para fora Escanteio Favorecendo a equipe do UFC de Urupá Zero a zero no placar Até o momento É a quarta Copa Filadélfia Aqui na zona rural De Ouro Preto do Oeste A bola vai ser cobrada Maicon Gomes É quem vai para a cobrança A área tem muitos ali já Esperando Pode ser que Surja o primeiro gol Do UFC A bola viajou Chegou de cabeça Direto para fora É tiro direto Favorecendo a equipe do Filadélfia Pois é rapaz A equipe chegou ali A equipe do UFC chegou chegando ali O goleirão só Utilizou aquele chamado O golpe de vista E acompanhou a bola Sendo para fora O Edson Leite Com a experiência do Cauã Tem bola viajando Chegou pelo meio Escorou de cabeça Passou por perto Do árbitro Vem trabalhando ali A equipe Do UFC Quem recebe agora É o Anderson Pedrotti Voltou mais atrás Eles vêm trabalhando ali No setor defensivo Pelo lado direito A bola Vem sendo trabalhada No toque Estão tentando achar Uma brecha Para sair Para ir para o contra-ataque Para ir para Para a ação Maicon Gomes Já tocou Mais a frente A lateral está sendo cobrada Foi escorada Pela equipe do UFC Eliandro Calixto Lateral favorecendo a equipe Da Do Filadélfia É em trabalhando a bola Chegou de cabeça Mas não deu certo Chega junto com ele O Adam Lucas Faz o recuo da bola A bola chega Para o Anderson Pedrotti Fez um finta Deu certinho Já jogou mais Na frente Vem jogando aí Para Tentar um contra-ataque E quem vai para a cobrança Patrick Costa Já jogou pelo meio Chegou por lá O Gabriel Araújo E fez a falta Pois é Ele chegou para a jogada Quem está apoiando bastante Aqui com muita liberdade É o Patrick Lateral esquerdo Da equipe do UFC Que está tendo liberdade Está sendo muito acionado Nesse começo de jogo Exatamente Vai para a cobrança Anderson Pedrotti E Wesley Lima Wesley Lima está com a camisa Número 10 Anderson Pedrotti Já deixa Saiu da bola O camisa número 5 A bola viajou Chega na área E a Cauã Chegou tranquilo 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 para fazer A defesa Facilitou Facilitou Legal Ali A equipe do Filadélfia Está sem saída Está sendo encurralada Isso você pode Observar Alexandro Vamos registrando aqui Mandando aquele salve O Elton Custódia Tudo bem? Nesse momento Estamos direto Do campo do Filadélfia Em mais uma edição É a 4ª Copa Filadélfia Edson Leite Todas as emoções Aqui dentro da página Do Live R.O. Live R.O. Dando um show De cobertura Do esporte amador É campeonato É a 4ª Copa Filadélfia 2022 De segunda a sexta Você não pode perder Você acompanha R.O. Acontece A apresentação É dele Edson Leite Aconteceu meu irmão Está lá no R.O. Cacoal Para todo o estado de Rondônia A noite Live R.O. Com Valério Pessoa Walter Carvalho Comparia Estamos juntos A bola vem viajando Chega ali Já pelo meio A equipe Do UFC Chega o Patrick Já chegou nela Já tentou passar Não deu certo Ganhou lateral O juiz Deu favorável A equipe do UFC Vai o Patrick Para a cobrança Do lateral Já fez a cobrança Chega lá O Leandro Tentando fazer Fazer a defesa O Cauã Reclama da bola Que chegou toda quadrada Para ele ali E falta de atitude Da zaga E deixando ele Correr risco Ali Valério É rapaz Não pode Biscoitada não Porque a qualquer momento A bola pode sobrar ali E o centroavante Está ali pronto Para poder Fuzilar ali Para o barbante Edson Leite Alô Zezinho Pé de manga Ex-profissional De futebol Está aí Está acompanhando Está de perto Inclusive está Escorado pela muleta Ali Amuleta Está por aí Eu achei que ele Estava acompanhando Palmeiras dele Ele vai depois Grande sabão também De quebra Está quebrando um Sabadaço É de quebrar um Aqui no campo Do Filadélfia Registrando aí Salve salve Para você Que está acompanhando Live R.O. Direto no campo Do Filadélfia O F.C. Quase Quase Passou ali Do lado direito Do Cauã Ele chegou Para acompanhar A bola E passou bem Pertinho já Valer É O goleirão Só fez a cobertura Ali Porque com o famoso Golpe de vista Só torceu Para poder Ela realmente Para fora Em Cacol Você pode abastecer Ganhando qualidade E abastecendo Ganhando Fazendo economia No posto Mais na avenida Cuiabá Em Ouro Preto Nós temos aí Rapaz É o posto Japonesa O posto Do Boy Na rotatória Da Coab Para você Abastecer Só passar por lá Que tem um timar Sua equipe De primeira E internet É de qualidade Estamos falando Centralnet Você vai estar Levando qualidade Para a sua residência E amigo do esporte É o Johnson Johnson Esse daí Está sempre presente Aí É o amigo Do esporte Amigo do esporte Olha a bola Vem viajando Pelo meio de campo Chega junto Com ele Opa Chegou na falta E já tem cartão O primeiro cartão Do jogo Para o camisa Número 7 A da Hilton Nascimento Que chegou por trás E fez a falta Valério Por trás não pode Meu irmão Por trás não pode O campo está escorregadinho Mas por trás Não tem como Aí o árbitro Teve que valer A lei aí Do amarelo Amarelou E aí agora Vai ter que chegar Com mais cautela Aí né O Edson Leite Para você que está Acompanhando Forte abraço Ao vivo Direto do campo Do Filadélfia Aqui na RO474 Edição da Copa Filadélfia Para a cobrança Eliandro Calisto Preocupado por lá O Robson Reginato A bola O gramado Está molhado A bola está Rápida E tem uma barreira Sendo formada Por ali Já está liberado Vai lá Eliandro Chutou Chutou forte Passou muito Por cima Você está doido Rapaz Mas chutou ruim demais Você está louco Passou muito longe Do gol Ah Os quatro pavos Ficaram pequenos Para ele Ele pensou Mas ele pegou Muito mal Na bola Muito mal Na bola Tem que explorar Um pouco Visto que o gramado Está molhado Então você tem que Caprichar Mas se você viu O time do Flamengo Batendo faltas Dá para perdoar o homem Batendo faltas Não batendo pênaltis 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 Leandro Oliveira Vem trabalhando Junto com ele O Eliandro Calisto Já tem o contra-ataque Vai chegar agora Com risco Chega Fez a defesa No tempo certo Valério Rapaz Vacilou A equipe Do Filadélfia E o goleirão Foi nela Pegou muito bem Na pelota O goleirão Marcou Mas não pode vacilar Assim não Meu irmão Não pode vacilar Você vê como é Que é o futebol Teve uma oportunidade De falta No contra-golpe Aí a equipe do UFC Quase abre o placar Aqui no campo Do Filadélfia Na R.O. 470 Escanteio Para ser cobrado Pelo UFC Quem vai para lá O Adailton Nascimento Ele vai colocar a bola Na área Preocupação do Cauã Neste momento E a bola Já viajou por lá Chegou na área Passou direto Chegou nas costas Do Leandro E a bola Vai sendo trabalhada No contra-ataque Não deu certo Ficou pelo meio do caminho O UFC É quem tem posse da bola Já perdeu Ficou no meio do caminho Tem falta marcada Irrita os jogadores Do Filadélfia Rapaz Eu vi canela Com canela ali E agora O árbitro estava mais próximo Vou poder falar O que pode acontecer Para mim Só chegou Foi lance Normal Lance na bola Ali Viu É Do Cauã Que agora Agora fica preocupado Porque o gramado Está molhado A bola está muito rápida Viu Valério Muito rápida Falta perigosa A equipe do UFC Filadélfia Na linha 200 Zona Rural De Ouro Preto do Oeste Live RO Com transmissão Ao vivo do futebol Amador É campeonato É quarta Copa Filadélfia A bola vai ser cobrada Está por lá O Adailton Mas não é ele não É Não é ele não Já vai ser cobrada Quem vai cobrar O João Pedro Já partiu Chutou de direito Bateu na barreira Pedem falta A bola ainda está viajando Ali na intermediária Chega por lá O Filadélfia Já tira É a oportunidade De ser um contra golpe Agora É Tentou ali para o Leandro Mas não deu certo A bola foi curta Ficou no meio do caminho Filadélfia agora Parte no contra ataque Agora vai chegando Com mais rapidez Chutou de longe Vamos trabalhando aí O Everton Rubi Falta marcada Na verdade Levantou o instrumento ali O Nissin levantou o instrumento Carregou a bola Não deu certo O campo está pesado Se você soltar a bola Automaticamente A bola vai chegar mais rápido No seu colega de profissão Leandro Oliveira Já tocou Vem saindo com o Leandro Muito bem postado A zaga do UFC Chegando Marcando em cima E marcando ali Levando ali a bola Lateral, lateral, lateral Exo Está sendo cobrada Leandro Tentou Aí chuta no rebate Ali com o Adailton Nascimento Mais uma lateral Sendo cobrada Leandro Alexandro Oliveira Quem faz a cobrança Olha agora o contra-ataque Para o UFC Vai chegando na velocidade Agora pode correr Isso Chegou por baixo Chegou por baixo E eles pedem uma falta aí Caramba Estamos um pouco distante aqui Mas o Bandeira assinalou O cabeça foi lá E assinalou Portanto está aí Portanto está aí Que situação Mais uma vez A bola vai ser alçada na área Levando o perigo aí Para o gol do Filadélfia Mais uma bola Para ser cobrada Na área do Cauã Ele está preocupado Está pedindo ali Para que alguém faça A barreira certinha Para que a bola Não coloque Em risco aí Esse lance Que vai chegando Já está sendo cobrada Já chegou Viajou Chegou na área Subiu Bateu na trave No bate-rebate Sobrou Pode ser que sai Quase 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 sai o primeiro Valério Mas o goleirão Está em todas Eu acho que aquele ali Foi o recado Para os seus colegas Em campo O goleiro do Filadélfia Falou Vamos para cima galera Vamos para cima E ainda contou com a sorte Ed Solete A bola perereu Foi para lá Foi para cá Mas a equipe do Filadélfia O goleirão Conseguiu se safar Deste contra-golpe ali Quase fatal A trave E o Cauã Salvaram o Filadélfia Vem trabalhando Pelo meio de campo Mais uma falta Favorecendo a equipe Do UFC Chegando o Gabriel Araújo Fazendo a falta A bola vai sendo trabalhada João Pedro Já ficou pelo meio do caminho Junto com ele Vem chegando Já tem bola Sendo lançada na área Cauã Chega Se joga Em dois tempos O goleirão chegou lá Chegou para chegar Chegou chegando Chegou chegando Chegou ali da aula Escorregou o campo molhado Mas ele permaneceu David Recebe a falta Pode pintar o segundo cartão Do jogo Chegou O Anderson Pedrotti Muito forte Chegou ali Muito forte Chegou o atleta Número 5 Número 5 Ele saiu lá da zaga Vem cá Chegou chegando Estão fazendo uma pressão Ali em cima do árbitro Querendo um cartão amarelo Cartão amarelo É para cartão isso aí Com certeza Chegou muito forte Uma força desproporcional Ele saiu da zaga O Anderson O Anderson Pedrotti E aí o que aconteceu Ele deu o cartão Ele deu o cartão Agora colou Foi lá né Leandro Oliveira Ele é quem vai para a cobrança A falta marcada E volta a chover aqui no campo do Filadélfia Linha 200 Zona Rural de Ouro Preto do Oeste Live RO Transmissão do futebol amador Dos campeonatos da região De segunda a sexta você confere É real acontece Aconteceu Está lá A apresentação é do Edson Leite E a partir das sete da noite Você fica com o programa Tribuna Popular Sete e meia Sete e meia Com a apresentação dele também Edson Leite A bola vem chegando Vem saindo ali do perigo A equipe do UFC Já tentou fazer um finta Chega O jogador do Filadélfia E joga para a lateral Afastando ali A vantagem da bola E já vai para a cobrança UFC Volta a chover Fino Campo molhado Escorregadio A bola viaja Chegando A equipe do Filadélfia Vai tentando Formar um contra-ataque Fica no chão É falta marcada Inclusive favorável A equipe do UFC Bola no chão Marcado a falta Quero dar um abraço Para o meu amigo Rafael Cavalcante Empresário Proprietário Veio do posto mais Lá de Cacoal A bola está parada Está na falta Já parte Na velocidade A equipe do Filadélfia Vai chegando Vai ter bola na área Fica no chão Chegou legal Por baixo Tem dois Corpos estirados Rapaz Ali eu vou te falar Um chamou para dançar O outro pegou a bola E falou Vem para cá Topou a dança E aí Jogada normal Segue a partida Aqui no campo do Filadélfia Alô Walter Carvalho Está ligadinho aí O técnico Especialista aí No assunto Está ligado com a gente Vamos trabalhando É o Filadélfia Fez um finta Deu certo Partiu Vai na velocidade Pelo meio de campo Tocou bem Chega Filadélfia Agora vai formando Um contra-ataque Lissandro já jogou Lá na frente Chega fazendo O domínio da bola Aí trabalhando Chega tranquilo Para o Robson É rapaz Uma oportunidade Nessa partida Bastante movimentada E bastante Pegada no meio De campo aqui Se não fosse a trafa O placar Poderia ter saído Do zero a zero Mas está bastante pegado O confronto Aqui no campo do Filadélfia Jogo válido aí Pela abertura Desta competição Quarta edição A bola vem sendo Trabalhada ali Pelo lado Defensivo Lado esquerdo Do UFC Fica no chão Falta marcada E agora Paralisou tudo Já tem pressa O UFC Que é gol Nessa primeira etapa Aí chegando Por lá Quem é que recebe O Jefferson Gomes Já tocou na frente Não tem ninguém Chega só o Leandro Oliveira E a bola espirrada Já saiu Direto para a linha De fundo É só tiro De meta Para o Cauã Johnson 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 Colorado do oeste Vilena ali O cara é amigo do esporte Amigo do esporte Pecuarista E valoriza o esporte Principalmente O esporte amador Na disputa Na disputa De bola A falta marcada Favorecendo a equipe Do UFC E mais uma bola Para a Cera Cobrada Vanderlei Antunes Joga junto Com Maicon Gomes Já colocou na frente Interceptada Pelo Jefferson Silva Maicon Gomes Partiu Mais uma falta Sendo marcada O UFC Quem tem posse da bola Vai para a cobrança O Adailton Nascimento Maicon Gomes Já tem bola Chegando na área Agora o contra-ataque Pode ser o primeiro Passou por baixo Das pernas Jeffinho Perdeu a chance Jefferson Gomes Aí ficando Pelo meio do caminho Direto para a lateral Zagueirou Jeffinho Perdeu a oportunidade Não está bem caro não A onda do técnico Reginaldo É não parar Manda sua equipe Para frente aí Johnson Costa Amigo Amigo do esporte Que ele salve No comando do Habita Está o Vanilson Auxiliares aí O Nissin E também o Cabeça Chegando a bola Para o Robson Fez a defesa Tranquilamente Live RO Pode acompanhar os acontecimentos No Live RO Todos os dias Agora tem contra-ataque Vai chegando O Anthony Felipe Já tocou na frente Agora Chegou Puxou Foi puxado E parece que é dentro da área Hein Valério Olha está bastante Daqui de cima Onde estão vendo Acho que não foi não Foi falta mesmo Falta normal E cinco cartões Foi uma disputa de bola Disputa de bola Estão pedindo cartão Se o Madeira chamar É o último E chamou Se chamar Aí pode é complicar No meu modo de ver Meu modo de ver Apenas uma falta Normal Falta de jogo Fora da área No meu ponto de ver É realmente O auxiliar Chamou só para dizer Que foi fora da área Foi o último homem Ele estava no meio Ele conseguiu se safar Mas a falta é perigosa A falta é perigosa Falta perigosa Favorecendo a equipe Do Filadélfia Neste momento O Robson Está no pé da trave Do lado esquerdo Para formar a barreira Aí chegando lá na barreira O Adam Lucas Também O Maicon Gomes E vai chegando Vai chegando mais 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 O Patrick Costa Também está por lá O Adailton Nascimento E a barreira Está formada E a bola Será cobrada E agora Agora o Robson Está preocupado Vai para a cobrança Bateu na barreira E comemora O UFC Ele comemora Mas o perigo ainda Continua rondando ali A área do UFC E agora pega um contra-golpe Segue contigo aí meu irmão Olha o contra-ataque Chegou Ficou no meio do caminho Chega pelo meio de campo Já o Filadélfia O David Já vem com a posse da bola Perdeu E a bola sai direto para fora Tiro direto Para o Robson Cobrar Duas faltas Que poderiam ter sido aproveitadas Melhor aí Pela equipe Pela equipe do Filadélfia Acabaram não aproveitando Bem próximo A área E não foi feliz Nas duas cobranças Aí Os Os Atacantes Da equipe Do Filadélfia Tiro direto Para o Robson Reginato Ele quem vai para a cobrança É o goleirão Do UFC Time de Urupá Cadê a galerinha de Urupá Tá ligada por aí Então meu irmão Aquele abração Para o pessoal de Urupá Que nos acompanha Atenção Ouro Preto do Oeste A bola está rolando Aqui no Filadélfia Vai chegando Escorando pelo meio A bola vem viajando Para lá e para cá David fez Tentou Mas perdeu A posse da bola Ainda é o Filadélfia Inclusive Ficando ali Com a falta Sendo marcada Alô Isaia Dias Aquele salve Para você Alô Júlio Rodrigues Aquele abraço Obrigado pela audiência Arlene Dias Borges Está junto com a gente Acompanhando O Paulo Henrique Toledo Aquele salve Alô Lindomar Lindomar Santo Está acompanhando A Doralina Elias Lá da linha 20 A Emily E também o Leomar O FC Vem trabalhando ali Com o Adaiuto Adaiuto O Nascimento Já colocou mais na frente Maicon Gomes É quem recebe Ele já olhou Não tem com quem jogar Jogou mais atrás Volta Recomeça o jogo Robson É quem recebe De direita Já deu um toquinho Na bola Ajeitou Está esperando para chutar Chutou direto Para frente Aí chegando Pelo meio de campo Escorada Pelo Filadélfia É a equipe do Filadélfia Agora quem tem A posse da bola Já vem trabalhando É o Elisandro Eleandro Eleandro Já trabalhou pelo meio David ficou no chão É falta nele Falta marcada Para a equipe Do Filadélfia Em cima do Antony Eleandro É quem vai para a cobrança Junto com o Antony Já olhou na área Já jogou A bola Viajou Robson Espalmou por lá É o Filadélfia Quem tem a posse da bola Chegou Mas perdeu O UFC Agora partiu Na velocidade Agora vem com o contra-ataque A bola chega pelo meio A Alessandro Oliveira Já fez A defesa por ali Está jogando como lateral direito E tem Jogador caído Aí é com o DM Aí o DM entra Aquela água milagrosa Que geralmente entra Mas é muita dor O campo está pesado O jogo está bastante pegado Quem vacilar Acaba aí Perdendo Você vê aqui O foco O regional Sempre do lado de fora O técnico do UFC Chamando atenção Já o técnico da equipe Do Filadélfia Está mais lá A gente está preferindo Contornar a situação Só pedindo atenção Aí com os seus Comandados O jogador está sendo levantado Reclamando bastante Com o árbitro Ele realmente Queria ali um cartão Já está sendo cobrado Vai sendo O juiz pediu Para voltar a bola Não é com o Gomes Já colocou mais na frente Xica Para fazer o corte O Filadélfia E trabalhando agora O UFC No campo defensivo Tentando sair E já vai saindo Já chegou pelo meio de campo Lá do direito Vai olhar na área Já olhou na área Colocou na área Ficou pelo meio do caminho Mas ainda tem risco Pode ser agora o primeiro gol Tem contra-ataque Chegou No bate-rebate Sai do perigo A bola viaja Enxergando O Filadélfia Tentando sair do perigo Mas ainda não dá certo Aí chegando ali Do campo Ofensivo Pelo lado esquerdo A bola vem saindo Chega por lá O Thiago Silva Já saiu pelo meio de campo Trabalhando a bola Agora colocou na frente Pode ser que saia o primeiro Do Filadélfia Em pedido É Everson Rolim Ou Rubim É moleque Levantou o instrumento Ali o Nissin Levantou o instrumento Porque estava um pouco à frente Um pouco à frente Se fosse para distribuir O tanto de cartão Né No jogo Mas está bastante realmente Bastante pegado Esse confronto Estava em condição Irregular O auxiliar Acabou levantando o instrumento Confirmado aí Pelo árbitro da partida O Vanilson Aí as faltas Acontecem constantemente Porque também O campo está molhado Né Então tem isso também Com certeza E você vê que Estava aquele calorzão Vem uma pancada de chuva E nesse momento Aqui na RO470 Linha 200 Né Aquela chuvinha Fraquinha 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 O campo Acabou se tornando Resistiu bem Mas está bastante pesado Para as duas equipes Maicon Gomes Perdeu a bola Vem trabalhando ali O Antony Já colocou mais na frente Ficou no meio do caminho Pedindo ali a falta O Filadélfia Em cima do Everson Rubim A bola viaja Elissandro Tem dois Já trabalhou O David Quem recebe O Alexandro Oliveira Escorregou a bola Mas ainda pertence Eleandro É quem recebe Vai olhar na área Colocou muito forte A bola Está lisa demais Mas foi interceptado Agora trabalha A equipe Do UFC Agora no contra-ataque Vai chegando Pode ser que pinta o primeiro gol Mas chuta Mal 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 Demais O Lele O Lele Não é assim Lele Não é assim que faz Assim você deixa o técnico Reginaldo Um pedido Do lado de fora Aí trabalhando O Filadélfia Pelo lado esquerdo Já no contra-ataque Vai fazer o lance Ficou no chão Maicon Gomes Fazendo a falta Em cima Parou 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 Mais uma bola Alçada agora Para cima Do arqueiro Da equipe Do UFC Jackson Cardoso Grande Biringuello Está acompanhando Aí Vilena Alô Vilena Ezequias Dias Valeu Ezequias O Júlio Rodrigues Está com a gente Arlene Dias Paulo Henrique Lindomar Santos Doralina Emily E é claro Quando você estiver No município de Cacual Não deixe de abastecer O seu veículo No posto Alto Posto mais Mais É lá que você tem Qualidade É Ipiranga É Ipiranga É qualidade É isso aí Não deixe Alô Johnson Amigo do esporte Grande Johnson Johnson Salve pra você E toda a galera Que está acompanhando Aí o programa Live R.O. De quebra transmissão Direto do campo do Filadelfi Na quarta edição Pra você abastecendo O seu veículo Em Ouro Preto do Oeste É só você passar No posto japonesa Eu estou falando No posto do boy Fica na rotatória Da Coab Aqui em Ouro Preto do Oeste Pra você levar Qualidade Pra você ter Um internet de qualidade É Central Net Aí você pode falar Com o João João É Central Net A bola vem trabalhando A bola vem trabalhando Vem ser trabalhada ali O Adailton Nascimento Já colocou no chão Já fica no meio do caminho E é falta em cima do Wesley Lima Marcada a falta E já vai para a cobrança Já é Adailton Quem fez a cobrança Colocou mais Mais atrás Vem trabalhando pela Pela zaga Do UFC Já colocou mais na frente Quem recebe por ali É o Patrick Costa Já colocou pelo meio Rapaz Que jogo Que fez ali O Adailton Nascimento Olha o risco Checo Fazendo a defesa O Cauã Fez certo Fez certo O campo está O campo está bastante Escorregadinho E ele tentou Bateu E o goleirão Foi lá E saiu bem Com a defesa É o Filadélfia Quem vem para o contra-ataque Não deu certo Perdeu a bola Na intermediária Pode correr o risco Chega por lá O Adailton Já vai no bate Rebate A bola sobra Vai chegando por ali A equipe do UFC Mas chutou mal Irrita o Reginaldo Agora a bola viaja Mas não tem ninguém Chegou livre Livre para o Patrick Costa Já colocou lá no meio Maicon Gomes Quem recebe Já olhou para frente Mas volta ali Pelo meio ainda Com Anderson Pedrotti E ele que vem trabalhando a bola Colocou mais na frente A empurrada é falta Parou Por trás não dá Por trás não dá Chegou ali Fez a carga E o árbitro em cima Olha aí assim na lua Falta marcada para o UFC Será cobrada Pois é Quero falar para você Que na hora de guardar Grandes recordações Não perca tempo não Acione os trabalhos De Walter Carvalho Fotógrafo Isso mesmo Casamentos Batizada e aniversários A bola viajou Maicon Gomes Colocou na área Quem é que sobe Pode chegar ainda Tem bola Dola A bola está viva Chegou na falta O juiz disse que nada O auxiliar Já o Filadélfia Já vem tocando Colocou na frente Agora pode ser que chega Mas não chegou Está muito bem a zaga Da equipe do UFC Aqui atrás Eficiente Olha a bola Chegou para o Cauã Coloca para fora A sede O ex-canteio Valério Ou não deu Não, não Nem relou nela Não, o goleiro só olhou E falou Essa daí eu nem vou Porque você vai para fora Mas está arriscando mais A equipe do UFC De fora da área Não está conseguindo chegar E quando chega Está contando com a sorte Com a trave também Que não está deixando a bola entrar Cauã vai para a cobrança Do tiro direto Reginaldo está cobrando Da equipe A bola já viajou Chegou pelo meio de campo Quem é que chega É, meu irmão Meio de raspão O Anderson Pedrotti E aí quem vai para a cobrança Do lateral É a equipe Do Filadélfia Olha aí O Maicon Gomes Chegou atropelando Como se estivesse sem freio Chegou, né O campo já Está colaborando Chegou ali O árbitro Em cima foi lá E está com o físico Bacana o árbitro da partida O senhor O senhor Vanilson Perigo para a equipe do UFC Maicon Gomes Desgovernado Passou por cima Do jogador do Filadélfia Moça desproporcional, né Meu irmão A bola vai ser cobrada O Robson Reginato Já está preocupado Na formação da barreira Os jogadores Estão conversando Porque chega o perigo Na área Do UFC A bola vai viajar Já viajou Chegou na área A área Ficou no meio do caminho Mas está levantando a bola Muito mal na área A equipe do Filadélfia É agora, hein É agora, hein Vai ter que levantar a tageta Vai ser registrado Cartão amarelo Cartão amarelo Cartão amarelo Para o jogador Do UFC Do Filadélfia Chegou ali Interditando Parou a jogada O jogador Do UFC Que inclusive Está partindo Para cima, né Agora tem bola Para ser viajada Na área Do Cauã Está por lá Preocupado Pedindo para que As Os jogadores Fazem a marcação A bola vai Maicon Gomes Quem vai para a cobrança Já colocou a bola Viajou Vai chegando na área Ih, rapaz Escora por lá O Eliandro Calisto E coloca Afasta o perigo É lateral O centroavante Na hora de chegar Chegando Ele acabou Escorregando ali O campo está liso Muito liso Tem bola Para ser viajada E lateral Maicon Gomes Quem vai para a cobrança Ele que vai cobrar Para o UFC Já cobrou A bola está ali No bico da grande área Pelo lado direito E fica no chão E parece que deu falta Favorecendo a equipe Do Filadélfia O Badeirinha Estava muito próximo O auxiliar Estava muito próximo Não houve reclamação Eu estou sentindo um pouco A falta do Patrick Que começou com o gasto todo Apoiando a equipe do UFC E agora Ele já diminuiu um pouco O ritmo Exatamente A bola viajou Chegou escorando Fazendo uma falta ali O Everson Rubin Posto japonês É o posto do boy Na rotatória da Coab Aqui em Ouro Preto do Oeste Johnson Johnson Esse é o amigo do esporte Registrando também Aquela participação E aquela parceria Mais do que especial Em Cacoal Abasteça o seu veículo No posto Em Cacoal No posto Posto mais Sobre a responsabilidade Do Rafael Cavalcante Aquele abraço Rafael Cavalcante Assim que o Valério Pessoa Estiver em Cacoal Nós vamos tomar Aquele chimarrão Exatamente Rafael Cavalcante Amigo do esporte Está ligadinho com a gente Também Aí trabalhando O UFC Ficou no chão É falta Em cima do jefinho É mais um cartão A ser aplicado E quem vai ser punido É o Antony Antony Felipe Aos 43 minutos Da bola rolando Aqui mais um cartão Amarelo Edson Leite Portanto Está lá Levantou A tarjeta amarela Kenia Alô Kenia Aquele abraço Obrigado Kenia Você está acompanhando Aqui Pelo live RO Aquele abraço Pelo Valério Pessoa Pessoa Segunda a sexta Você tem informações Para você Direto de Cacoal Fazendo cobertura De todas as informações Do estado de Rondônia Eu estou falando Do RO Acontece com Edson Leite Em trabalhando O UFC Quem tem a posse da bola Corre o risco Colocou na área De bicicleta Na lama Um lindo lance Mas está muito bem O arqueiro Ali na equipe Do Philadelphia Não sentiu Pedalou Mas não foi muito feliz Soni Trabalhou Ficou no chão Em trabalhando Aqui A equipe do UFC Vai ter bola na área Vai chegando agora Com risco Foi empurrado É no chão E a falta Mas uma falta marcada Paralisou o jogo E não gostou Valério Tempo de bola Simplesmente A equipe do UFC Está uma equipe Se adaptou melhor Ao gramado E aí só está dando Aquele toque de lado Toque de lado E mais uma falta Que leva bastante perigo Ao arqueiro do Philadelphia É a quarta copa Quarta copa Philadelphia Bola na área Do Cauã Está preocupado Por lá Vai marcando Pedindo uma barreira Bem formada É o Cauã Já formou a barreira Tem bola para chegar Na área Do Philadelphia Maicon Gomes Vai para a cobrança Chutou na barreira Mas chutou mal E termina a primeira etapa A primeira etapa Termina aqui no Philadelphia E agora é o seguinte Todo mundo para o vestiário Conversa de pé de orelha E aí para voltar Para o segundo tempo Todo mundo aí Para encerrar Essa primeira partida Está 0 a 0 Para você que acompanha Direto do campo Do Philadelphia Na linha 200 Zona rural De Ouro Preto do Oeste Quero dar um abraço Para o meu amigo Rafael Cavalcante Está ligado Lá em Cacoá Um grande empresário Amigo do esporte Incentivador do esporte Aquele abraço Rafael Max Também está ligadinho Comigo Abraço Max E aí Chegando aí O homem que entende De futebol É rapaz O tanto que ele está um pouco Danificado né Vamos dizer assim Vamos dizer assim Chegando aqui na gabine Aqui É escuro né Estamos aqui Tá aí Como é que está aí Walter Escuro Nesse momento O Zezinho Pé de manga Chega com a gente Palmeirense O jogo do Palmeiras Já aconteceu Como é que está lá Está começando Está para começar É por isso que você está se Desce dirigindo ali Tentando pegar o jogo Vamos falar desse confronto aqui Zezinho Competição A quarta aqui Do Filadélfia Valério Boa tarde a vocês Boa tarde Valério Boa tarde Edson É A todos os Os torcedores aqui né E parabéns para a família Filadélfia O seu Antônio E é um jogo bom né Um jogo Bem disputado A equipe do Urupá Vem agora Tarda nova A equipe do Filadélfia Um time forte também E eu tenho certeza que Os torcedores Estão vendo esse jogo Está muito alegre né Porque é um jogo Bem disputado Dinâmico E é isso aí E Edson Parabéns para você Ter vindo lá de Cacoal Aqui o Valério Também me convidou Você E é isso aí né O futebol é isso E parabéns também Pela primeira vez Vocês filmando aqui Iniciativa do Valério Pessoa Está de parabéns E isso é bom Para garotar depois né Os jogadores aí Assistir Essa linda cobertura Né Todos os pessoal Todos vocês estão envolvidos aí E para nós É de grande É Favorecimento Por quê? Porque os empresários E todos os patrocinadores Os apoiadores Vão ficar felizes Com isso aí né E quem ganha é a população de Ouro Preto Vendo Esse jogo Muito bem transmitido por vocês Você que já jogou profissional O campo molhado Do jeito que está aí É pior assim Fica mais macio Mas fica muito liso né É Fica um jogo de muito contato né E para arbitragem é difícil Que toda hora está tendo contato Choque Faltas perigosas né Mas graças a Deus Não teve nenhuma falta Que alguém veio se machucar Né Mas fica muito mais difícil Porque é um campo seco Se tivesse campo mais seco Seria um jogo mais disputado Um jogo mais dinâmico Um jogo bonito Mas Deus abençoa Que não vai acontecer nada de grave né Que termina o jogo muito bem E eu estou falando para vocês É um bom jogo né Um bom jogo Apesar que o campo está molhado Mas está sendo uma grande partida E o Palmeiras hoje? É Vou ir para lá agora Obrigado pelo convite de vocês aqui Vou ir para lá agora Assistir meu Palmeiras e Bragantino Vamos torcer que o Palmeiras ganhe né Se o Palmeiras perder A amizade é a mesma Não Continue né Está aqui o Valério Meu amigo corintiano Você Flamenguista Flamenguista E a amizade continua O futebol é isso aí O Walter Palmeirense né A gremista E você Flamenguista Então o Flamengo ganha Então está tudo em casa Flamengo Fluminense amanhã Ela é Flamengo está tudo em casa Valério obrigado mais uma vez Obrigado Zé Coração De coração a todos vocês E a todos os seus fãs né Que sempre está vendo suas lives Suas matérias É muito bom E estou com o meu amigo Sabão né Que veio aí nos acompanhar O Sabão Chega aqui Sabão Chega aqui O Sabão O Sabão é outro cara que entende Além do Nove Nove ali Ô rapaz Escorrega não viu O Sabão está mais liso do que o campo Não Não Foi um grande torneio A campeonata que começou aqui no Preto hoje né E só tem a agradecer A cidade Porque Pelo jeito que eu vi falar Que é um campeonato que tem vários Jogadores de fora Tem Teixeirópolis Tem Jaru Então Só veio a agradecer né Inclusive esse de Urupá né É esse de Urupá também Inclusive tem O moleque da corre muito A gente que já jogou muito futebol E é um pouco Bem velho Reconhece que A moleque da corre muito Hoje em dia a gente não consegue correr mais igual a eles Mas Está bom Bonito o jogo A gente vai Acompanhar esse campeonato aqui Porque a gente é de Giparaná e Ouro Preto Só que a gente torce mais para Ouro Preto Então Vamos ver se o Ouro Preto tem um time bom também Para Ter uma competição Beleza Para a gente curtir o futebol no sábado e no domingo Muito bem Até aqui o Sabão rapaz Ele está falando aí Já jogou futebol Ele sabe como é que o negócio funciona Mas Vamos fazer o seguinte Walter Vamos Dar um tempinho Tomar a aguinha E já já a gente volta para a segunda etapa Do 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 espetáculo aqui Aquele abraço Sabão E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa E já a gente volta para a segunda etapa Legenda Adriana Zanotto 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 Entra a equipe aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto